A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas lozellas, são miquinhas e bem vindos a mais um episódio do Uncharted 4. Estamos aqui no naufrágio e finalmente voltámos ao início porque eu pensava que na altura quando estávamos no bar que era o início, mas afinal não é? Estamos aqui à procura de Sam que ele está assim um bocadito magoado este por aí que está... estou delusinado Eu acho que é para aqui né? Não sei Deve dizer que só agora que não só agora mas o jogo se pronuncia ainda mais interessante agora e está espetacular Está aqui? Está um bocado perdida E aí E aí E aí Parece que dá para subir Oxe Altamente Estamos no caminho certo, certeza Não tem nada Está tudo podre ele Parece a Mara Croft Só lá nem tal Por aqui de certeza Estão a perceber? Estão a perceber? Estão a perceber? Não, não é por aqui? É? Ah, é por aqui Ah, é por aqui É, arranha Ou é pistas Ou alguma coisa se passam ali Estão a perceber? Estão a perceber? É por aqui Estão a perceber? Estão a perceber? Ou não? Vou sair por aqui Oh my god, morreu-me tudo agora Morreu-me tudo agora, amigos Não, não dá para ir aqui Ok, vamos lá Lá para o lado então Ok, está bem a mim Vai para o lado Calma Vamos lá Ele é um fraco Está ali, meu Deixa Para baixo Sim, está difícil Não conseguiu Não conseguiu É aquilo deve ser, tem a dizer Que bonito Que bonito Uma salgada Não vai ser muito bom Temos estado, já passou Para, 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 para Sim, eu sou uma parte do Magno, Sam. Han, onde você está? Aumenta já sabe onde ela está. Olha que cenário, meu! Que beleza! Calma ai! Desculpem lá, tive um telefonema. Ok, já estás bom? Será que consegue saltar para ali? Espera bem que sim. Saltei mesmo mal, tem a dizer. Que sorte! Oh shit! Está ali? Muito leve? Não? Não sei! Vamos ver! Não é! Tem ali caminhos! Eu acho que isto ainda não resolve a minha teoria. Mas continuo a achar que isto tem vários caminhos que se pode seguir. Para ir ao mesmo sitio. Ou são segredos? E eu sou uma caca a descobrir segredos. E não é? Não sei. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Nonem! Nós não temos aquele cara. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não Ops Não Eu não fiz essa Rita 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 Vamos saltar para ali primeiro É mais difícil E agora vai começar a subir daqui Rita Rita Tem uma piada Não Vamos para baixo Vamos para o lado Não Vamos para o lado Isso Ele já está bom para subir isso É o que eu disse, impressionante Mas ainda bem né? Oh meu Deus! 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 Eu espero que ele não esteja indo para trás Espero que ele esteja indo para fazer o caminho certo Espero eu Ok 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 Aqui? Está um pouco frio Um pouco perdido Oh oh Secret Secret Ai que susto Ai são carangues Oh meu Deus! Brem toda agora Ok, tenho que dar um caminho Oh, nice Oh, shit Ah Hey Seen anyone come by here Tall Lanky Full of Big Stupid ideas About finding a treasure Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá dar ela Ok, tá tudo certo Ai Jesus, eu já buguei a lei Acessível não é? Vamos agora Isto tem cada paisagem Vamos ver se ela Será que... Não, não é Não é na posição dela Precisa de uma weapon né Olha a nossa menina ali Olha o que passa Não, não é? 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 Ok E aqui outros. Aqui. Ok. I think there is another one here. Oh there. Ok. Oh there. We are going to be a little. Oh there. You are so proud of us. Is there something? No. If he is there and jump. There is someone. There is another one. There is another one. Oh shit. There is another one. What the hell? There is another one. Yeah. Yeah. It is altered. Oh shit. Oh my god, eu só vei muitos Como é que eu vou fazer isto? É só um aqui Oh shit Está feita a ver com eles Estou feita a ver com eles Não tinha dois aqui Onde estamos? Estou a olhar Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Pronto É difícil É difícil Eu não vou ficar mais Você é? Não 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 Ok Vamos por aqui, para dentro Vou sair do meu quebrado 8 óleos A Bata vai pegar Ok não é que ele está Como é que eles estão? Ele está ali Ele tem que ver a soma Ele não está lá em cima Onde está o outro? Onde está o outro? Eu só vejo este Ele está ali Estou no jardim Só faltam 3 Onde está o outro? Anda cá Salta aqui É só saltares Tantos gajos Onde está o outro? Snipers? Como é que eles estão? Estamos lá saides Ohai, baby! Ohai, baby! Ohai, ok! 3? Oh my god, você tem que ver E tem que ver Não, 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 não! Aposto mesmo! Pum! Aposto, aposto! Onde está o gajo? Está forte! Oh! Deu! Anda cá! Está forte? Bem, pessoal! Vamos chegar por aqui! Porque o visual já está a gradalhão! Isto já foi o que foi! Eu tive que... Opa! Não consigo! É muito hotel! Isto não dá para mim! Isto tem que ser assim a ação! Ou então esquece! Não dá! Porque isto é... É muita coisa! Não dá! Ok? Espero que tenham gostado! A gente se vê no próximo episódio! Muito obrigada por todo o apoio! E o trabalho é muito fixo agora! Mas eu não gosto tão! Ok? Até a próxima! Ok? Fui!